Olá, bom dia, tudo bem? Eu queria e quero compartilhar um texto que eu li ainda há pouco e relatar uma situação que aconteceu comigo na sexta-feira. O texto vai dizer assim, faz parte de um estudo que eu faço diariamente, posso falar diariamente porque quando é pela manhã e à tarde ou à noite, à madrugada, eu leio sempre um textinho, né? E esse vai dizer assim, quando um crime era cometido e o seu autor fugia, toda a comunidade era responsabilizada por ele. A lei de Deus aponta para as necessidades de todos se sentirem um apurador das necessidades e responsabilidades pelo que era acontecido à volta ou em torno de si. Toda situação era parcialmente danosa, seja ela física, social ou moralmente. A comunidade é a importante estrutura dentro da sociedade. A comunidade é uma importante estrutura dentro da sociedade. Ela é criada no contexto em que, relacionalmente, pode desenvolver a segurança, pode ser estabelecida e os recursos serem compartilhados. Em comunidade, a comunidade ajuda a suplir as necessidades básicas de todos que fazem parte dela. Ao responsabilizar a comunidade pelo que acontece nela, a lei de Deus apresentada ou apresenta grande cuidado por todos que dela fazem parte, ou que faziam parte dela, digamos assim. É fácil fugir da responsabilidade em um grupo grande e achar que os outros farão o trabalho. Seja qualquer for o grupo do que você faz parte, é importante servir de acordo com as suas habilidades para que todos beneficiem do que a comunidade precisa. de que forma você, incluso na comunidade, ajuda a comunidade em um todo? Esse é um texto que está dentro de um estudo que eu fiz e tem essa pergunta no final. De que forma você contribui ou ajuda com a sua comunidade? Eu achei isso interessante porque na sexta-feira, quando eu voltava para casa, eu vi uma cena que mexeu muito comigo. Falava sobre comunidade. E eu voltava para casa, por volta de 18h30, 18h40. E quando eu passava próximo à Barra da Tijuca, eu vi quatro jovens, e aqueles quatro jovens estavam parados à beira da via. E eu pensei, cara, com aquela passarela a uns 100 metros, será que eles vão querer atravessar aquelas faixas? São várias faixas. E aí fiquei aguardando, observando, e falei assim, vou fazer alguma coisa para ajudar. Parei a moto em um local seguro. E falei com Deus, Senhor, proteja a vida desses jovens, para que nada os aconteça, para que eles possam atravessar essas vias, em segurança, chegar do outro lado em segurança, e conduzir o seu caminho até em casa, porque muitas das vezes as mães estão estão em casa aguardando, ansiosas pela chegada deles. Amém. Esse foi um pedido para Deus. E aí, em seguida, vi que eles não atravessavam. E aí observei o que eles estavam realmente fazendo. Não era querendo atravessar a via, mas eles estavam observando alguns veículos que estavam vindo com os vidros abertos, para eles tentarem furtar celulares, bens, que aquelas pessoas estavam portando. Então eu mudei o meu pedido para Deus. E falei com Deus, Senhor, toca no coração de todas aquelas pessoas que estiver conduzindo seus veículos, nas voltas com seus lares, que possa passar nesse trecho com o vidro fechado, para que esse jovem não venha a ter sucesso nas práticas maldosa deles. E durante os 15 minutos, todos os carros que passavam próximo dele, estavam passando com o vidro fechado. Aqueles que não estavam com o vidro fechado, as pessoas percebiam eles próximos e fechavam os vidros. E eles não teve sucesso nas práticas criminosas deles. Mas eles não desistiram, eles continuaram ali. E me veio algo na mente que poderia vir alguma pessoa com alguma maldade no coração também, descer o vidro, apontar uma arma e matar os quatro ali. Pode acontecer? Pode. Nós estamos em uma cidade ou em um país que as coisas acontecem em qualquer lugar, a qualquer hora. então eu pedi a Deus que se alguém estivesse com essa maldade no coração, para que Deus tirasse essa maldade do coração ou fizesse com que aquele jovem se tornasse invisível para essas pessoas. E aí alguém pode falar assim, ah, mas o cara não está fazendo mal? Ah, tem mesmo que se ferrar, tem mesmo só que são vidas, são vidas, não porque são simplesmente jovens, mas são vidas que são muito importantes para Deus. Eu tenho vários amigos, vários colegas que moram e estão inclusos na comunidade. Muitos deles, mesmo sem falta de opção ou de oportunidade, eles vão para a batalha. alguns trabalham dentro do horário comercial, outros vai até 10, 11, 12, uma hora da manhã, duas da madrugada, vai até a madrugada, vira noite, procurando alguma coisa para fazer, trabalhando, mas fazendo algo que não vai ferir e não vai prejudicar ninguém. Então, não é porque está na comunidade que tem que estar fazendo coisa errada, não pode culpar a comunidade. Então, eu pedi para Deus para que pudesse tornar aquele jovem invisível, mas que também ele tocasse no coração daqueles jovens que aquelas práticas deles seria algo ou seria coisa que não estava agradando a Deus e que Deus pudesse tocar no coração deles para que eles desistissem daquelas práticas. Que aquilo não era algo bom. foi o meu pedido para Deus. E aí eu pensei, eu falei, mas eu não poderia eu mesmo ir lá e falar, só que quando você faz algo que você quer e Deus não te incomodou, Deus não te direcionou para fazer, é uma coisa. Você pode ser agredido, ser retalhado, ser apedrejado, ser socado ou até ser morto. Quando você faz algo que Deus te direcionou para fazer ou Deus te enviou, é totalmente diferente. Deus prepara o ambiente. Como Deus não me enviou, eu fiz o que cabia a mim, orar, interceder de longe. Mas eu fiz algo muito importante porque eu estava falando com aquele que pode fazer todas as coisas a respeito da minha e da sua vida. Então, eu fiz o bastante. pedi adeus, mas em seguida, quando eu me preparava para partir, para ir para casa enquanto eu estava distante de casa, aquele jovem começou a dar preferência para os ônibus. Então, em menos de cinco minutos, aqueles jovens deram uns dez a quinze botes nos ônibus. e a maioria deles, eles voltaram com o aparelho na mão. Aí eles jogavam no mato e voltavam para a beira da pista. Então, eu falei, senhor, que seja feita a sua vontade na vida desse jovem. Nós sabemos que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, que faz o bem. Então, eu sei também que toda plantação vai ter uma colheta, que toda ação terá uma reação. Então, que seja feita a sua vontade na vida daqueles que não querem fazer aquilo que te agrada e vir embora. E aí, eu lendo um texto em casa, estava falando sobre que toda a comunidade era responsabilizada pela ação de um indivíduo. Então, eu não posso simplesmente achar que todo que está em cruz na comunidade é ruim, comete delitos, porque não é assim, não é verdade. Em toda classe, em toda sociedade, vai ter pessoas boas e ruins. basta você querer fazer o bem, você vai se enquadrar no grupo dessas pessoas do bem. Se você não quer dessa forma, você não vai se enquadrar. Aí é de cada um, mas nós também não podemos nos julgar melhor do que essas pessoas que não estão fazendo o bem, porque assim como elas, eu também posso me denominar já fui pessoas que não me preocupavam em fazer o bem. Só que quando eu entendi que isso não era legal, não era bom, eu comecei a fazer o bem. Então, o mal, ele até pode vencer, mas o bem vai sempre prevalecer. O mal vence só por um instante, só por um instante. A gente vai ver alguém fazendo mal, mas ele está fazendo mal, está se dando bem? Não, não, não. Ele está fazendo mal, está se dando mal, cada vez mais mal. Um abismo leva o outro abismo. A palavra de Deus vai testificar isso. nunca ache que quando alguém estiver fazendo coisas erradas que ele está se dando bem. Por mais que você veja vantagem no erro dele, ele está se dando cada vez mal, porque ele vai fazendo mal, vai fazendo outro, vai fazendo outro, vai fazendo outro, quando ele pensa que não, aquele mal todo acaba sufocando ele e acaba muitas das vezes tirando a vida dele. Então, um abismo leva o outro abismo. O mal vai levando outro mal, outro mal. Se você entender e parar e trocar o mal pelo bem, aí sim, aí você vai ter um sucesso, vai ser bem sucedido. Mas fora isso, um abismo leva o outro abismo. Então, essa é a reflexão, é a palavra que eu queria compartilhar e eu compartilhei com vocês nessa manhã. Fica com Deus, um beijo no coração de vocês, que o bem possa prevalecer diante de todo o mal e que o Senhor possa ser o bem maior de cada um de vós. mais. mais. なる menos. Mas vai. Mais. Mais.